Olha o rostinho do Chopper, olha que da hora o rostinho dele Música Família Hunter, sejam bem vindos para mais um vídeo Hoje a gente vai se divertir porque eu vou mostrar para vocês minha coleção Essa minha coleção de bonecos que eu tenho do Japão São miniaturas, tem Dragon Ball, tem One Piece, tem um monte de coisa legal aqui Muita coisa legal aqui Eu comprei essa coleção minha, acho que em 2000 e pouco, 2003, 2004, não lembro E na época o dólar estava muito bem, estava uns R$2,00 Hoje está, sei lá, R$5,00, né? Tenho que ver, atualizar, mas hoje está difícil Comprar essas coisas aqui é complicado Porque o correio no Japão está fechado devido à pandemia aqui no Brasil Se você for comprar alguma coisa por ebay, alguma coisa assim, não vai chegar para você Viu? Como é coleção, como é bonecos, você sabe que os meus inscritos são de todas as idades Então, colecionadores, espero que vocês gostem dessa minha coleção de miniaturas Se vocês gostarem da coleção, já dá aquele joinha já esperto Compartilha com os amigos os vídeos Vê o sininho, que não funciona, mas clica nele em todas, tá? E a gente vai começar agora com essa coleção aqui, ó Que é Dragon Ball e One Piece, é isso? Então tem Dragon Ball e One Piece Olha, tem o Inuyasha aqui Não sei se vocês já viram o anime do Inuyasha, é muito legal A primeira coisa que eu vou começar é com uma coleção do Final Fantasy, tá? Porque eu gostava muito do Final Fantasy É um desses bonequinhos aqui que vocês estão vendo que eu comprei Adivinha qual é o que está aqui? Qual que você acha que eu compraria? Olha bem Vamos ver se você vai adivinhar Já escolheu o seu? Então vamos lá Vamos lá Se você escolheu esse aqui, você acertou Pera aí, nossa, eu nunca abri Até hoje, vamos abrir aqui É que eu estava esperando ter um lugar setinho com vidro e tudo Nossa, que legal Olha só Aqui, nossa, que da hora Cara, é realmente perfeito do Final Fantasy Esse maguinho Eu gostava muito de jogar Opa, minha câmera é tão boa que até tem um pelinho aqui Olha só Olha o sapato dele Aqui O sapato dele A manguinha Todos os detalhes, olha gente Eu gosto dessas coisas, cara Eu acho muito legal esses detalhes, sabe? Acho tão bonito essas coisas As coleções são muito bonitas, né? Olha os detalhes Tem que guardar Tem que Não pode estragar, né? A roupinha Ó Eu conheço muita menina Muita garota Que coleciona E que é bem delicada com as coisas Guarda bastante As mulheres Mandam bem com coleção, cara Elas entendem bastante Tem uns moleques que joga tudo Quebra tudo Não entende nada Por isso que Não pode ter preconceito Menina Menino Homem Mulher Todo mundo pode colecionar Tem até o chãozinho aqui Pra ele ficar em pé Vou separar aqui do lado Peraí Vou colocar aqui É aqui E é aqui Aí Olha o maguinho Que da hora Deixa ele aí Vamos ver o próximo Esse aqui já foi Dessa caixinha aqui Agora Eu não quero colecionar os outros Porque eu não vou ter dinheiro Pros outros Então vai ficar só isso daí Agora a gente vai Pro One Piece Eu nunca abri essa Tem umas que eu já abri Mas essa aqui eu nunca abri Então eu não sei O que vai vir aqui Não tenho a mínima ideia Do que vai vir aqui Então vamos ver Tem coisa que eu comprei Eu nem lembro Porque eu deixei tudo guardado Estou abrindo só Especialmente Para vocês aqui no canal Nossa É um Luffy Olha que legal Monkey de Luffy Olha Nossa Que da hora Ah Ele está preparando Para dar o Gear 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 Point Acho que é isso O golpe dele Que ele vai Nossa faz tempo Eu já assisti Uns 800 episódios Gear Secondo Mas esse é o primeiro Nossa Que doido O cabelo dele Está bem Bem feito Olha o chapéuzinho De palha dele Muito da hora Já foi Esse aqui eu já abri Vamos ver Olha que legal A Nami Nami Swan Nami Eu disse Nami Eu disse Nami Nami Swan Você vai ter que abrir com a boca É isso Abre com a boca Aqui Nami Swan Olha só a Nami Que bonitinha Número 3 Aqui a roupinha dela Que da hora Vamos ver os detalhes aqui Ó a Nami Com a roupinha dela Cabeção Vamos colocar aqui Opa Deixar aqui do ladinho Ah Aqui mostram os outros Aqui ó Pera aí Aqui mostram os outros Em japonês Tem os outros Para colecionar O barco é da hora Esse barco é da hora Aqui tem todos os outros Zoro Mas eu não comprei todos os outros Aqui tem dois Ó Dois do One Piece Já vou chegar no Dragon Ball Aqui Nossa Nossa Que da hora O Zoro Olha o Zoro Com as espadas dele Falta Ué tá torta aqui Opa Oi gente Oi gente Não Aê Arruma Aê Pronto Retinha Não Tem que ficar um pouquinho mais retinha Aê Olha esse Zoro Muito da hora Muito da hora E a Robin Essa é bonita Hein Ela tá bonita aqui Olha a Robin Que bonitinha Nicorobin Aqui 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 Ai o Chopa Que da hora Cadê o corpo dele Meu Deus Pera aí Oxi Pera aí Pera aí Esse é o corpo dele Mas vai aguentar Cabeçona ali Nossa Mas é muito pequenininho Olha o tamanho do meu dedo Caramba Pera aí Aqui Isso aqui é a parte do pé E isso daqui é o que? Eu não sei o que é isso aqui O que é isso aqui? A gente vai saber agora o que que é Olha o rostinho do Chopper Olha que da hora o rostinho dele Muito da hora, né? Ó Então pera aí Então vamos encaixar ele aqui Pera aí É aqui mesmo Devagar não quebra Por favor Não quebra Aí É muito delicado essas coisas Calma Ah Isso aqui vai aqui E esse aqui vai aqui Ficou aqui Vamos chegar mais próximo deles Aqui Olha que da hora Vamos voltar O Aqui Fechou Próximo O que que é isso aqui Ah tá Ah é o Uruf com o Goku Ah que legal Eles vão fazer a fusão 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 Muito da hora Esse aqui Aqui hein Ó Que da hora Eu já tinha aberto Esse aqui Beleza Qual que é o próximo Próximo Aqui Tem outra espada aqui Tem que tomar cuidado Que essas coisas É muito delicada Olha só Elvidita Com espadas Ah é como se fosse o Zoro Olha Ele tá com três espadas Três Bainhas Olha que da Que essa boca Aqui ó Ah é só pra colocar a espada Pra imitar o Zoro Pra quem não conhece o Zoro Que nunca viu o desenho do One Piece Pera aí Deixa eu só colocar na boca dele Ah Olha aí ó Mordendo ó Ó Ele mordendo a espada Que da hora Nossa Que legal Cara Deixa eu mostrar ele aqui De longe Aqui Esse é o Zoro Pera aí Deixa eu colocar o Batman Aqui do lado Ó Esse aqui é o Zoro Gente ó Deixa eu trazer ele mais pra perto Que ele tá sem o braço Ó a espada dele aqui Que louca Da hora né Esse aqui que é o Zoro Ele tem um olho Por causa do treinamento dele Que acabou sendo cortado O peito dele também ó Mas ele é muito louco É uma das minhas peças mais legais Aqui da minha coleção Zoro Ok Essa aqui é a motinho Cara é muito delicado né Muito da hora Aqui a Nami Suan Aí a Nami vem aqui E encaixa Aqui Aê Que da hora E isso aqui é pra ficar como? Assim será? É Um pouco mais pra frente Pera aí Vou abrir aqui Ok Ok Acho que é assim Olha a motinho Que da hora Cara ó Olha que da hora Essa motinha Ai Que da hora Pera aí Que da hora Pera aí Pera aí Olha No caso seria a Bulma No caso seria a Bulma No navio deles Que da hora Olha aqui Olha só o dinheirinho Que da hora Baú do tesouro Baú do tesouro Baú do tesouro Baú do tesouro Aí ela encaixa aqui Aqui Perfeito Perfeito E aí o mastro Olha que da hora Nossa Nossa Que legal Que legal Que legal Que da hora Esse no Yasha Com a espada dele Com poder em volta Nossa Que legal Cara Nossa Preciso fazer a minha unha Aqui Preciso cortar essa partezinha Aqui Olha aqui Mas até cortei bem a unha Vamos que coloca aqui Isso aqui Ah Sogeking Aqui Aqui Sogeking Muito legal Essa máscara aqui Muito engraçado Sogeking Aqui Muito legal Esse aqui Tá fechado Tá lacrado Esse eu não lembro Poxa É ruim quando a gente abre assim Vamos ver O que que tem aqui Ai que legal O Sandy Caramba Eu comprei todo mundo Deles Eu não sabia Aqui ó Cozinheiro Sandy Que da hora Ele tá com um cigarro Porque no Japão Ele fuma mesmo Né Mas no Brasil Eles trocaram por um pirulito No ocidente Até melhor né Porque cigarro É ridículo Fumar é uma coisa É um problema Nunca vou fumar na minha vida Olha só Pra nada Só pra você se machucar Mas é clássico Aqui ó Eu tenho Eles todos ó Os clássicos Aqui Acabei pegando todos eles E claro Aqui no cantinho Muito legal Eu disse muito legal Fica em pé Aí E a motinha Motinha pode ficar ali no canto Muito louco Tem mais Tem mais Calma lá Esse daqui Que que é isso aqui Esse eu já tinha visto É o Luffy Fazendo Kamehameha Ó E esse bastão aqui É do Goku Kamehameha Muito legal Essa miniatura é muito legal Tem umas miniaturas legais E o último aqui Vamos ver Olha só Não tem como né Esse é o melhor de todos Dá uma olhada As esferas Ó As sete esferas Nossa Que da hora Ainda bem que eu comprei Esse daqui Olha as sete esferas No navio deles O último navio Olha só Que louco O dragão Nossa Envolto Nossa Que da hora Essas miniaturas Nossa Deixa eu colocar aqui Que louco Deixa eu até tirar daqui Vamos lá Do tripé Ó gente Só pra vocês conferirem Aqui ó A equipe Nicorobin Linda O Rufi O Zoro Todo mundo aqui Só pra vocês conferirem Olha ele aqui Gigante O Zoro Olha lá O fundo O Batman Aqui tem o Rafael E olha só E olha só Esses daqui Que da hora A fusão A Bulma O Vedita Fica aí Kamehameha Vocês viram isso né Chopra Chopra que bonitinho Uuuu Fica aqui O Maguinho No Final Fantasy Olha ali no fundo Na motinha Na motinho Aqui a Namisuan E A melhor figura de todas Aqui Na verdade Todos são legais né Mas essa daqui Tá Incrível Bom galera Essa Foi a minha Coleção de miniaturas De animes Tá Espero que vocês tenham gostado E É pra vocês conhecerem Pra se divertirem Mais um vídeo Pra vocês se divertirem Verem coisas que talvez Vocês nunca tenham visto na vida Tá Amanhã Vou abrir cartas aqui Boosterbox A gente se vê Fiquem com Deus E um beijo pra vocês Até mais E um beijo pra vocês